Agora eu só quero comer filé de frango assim, saboroso e muito suculento. Para essa receita vamos precisar de 4 ovos e vamos colocar 200 gramas de creme de leite. E essa primeira etapa pessoal você vai misturar muito bem. Para os temperos vamos colocar páprica doce a gosto, sal, uma pitada de orégano, pimenta do reino a gosto, coloque também chimichur e 250 gramas de mozzarela. E galera, vocês gostam de receitas fáceis como essa? Então coloque aqui nos comentários, eu amo receita fácil. E para acelerar essa etapa vamos colocar 750 gramas de peito de frango cortado em cubinhos. Em seguida adicione um pouco de cheiro verde e vamos misturar muito bem esses ingredientes. Agora é só reservar aí ao lado. Vamos precisar agora cortar em rodelas um tomate. Vamos cortar também em rodelas uma cebola. E meus amigos, qual tempero, qual ingrediente a mais você adicionaria nessa receita? Coloque aqui nos comentários, eu quero saber. Agora em um refratário ou então uma forma vamos colocar um fio de azeite. E com o auxílio de um papel toalha espalhe muito bem por toda a forma. E para a primeira camada da nossa receita vamos colocar um pouco de cebolas. E em seguida vamos acrescentar a nossa mistura de frango com ovos, pessoal. Espalhe muito bem e com o auxílio de uma espátula deixe bem rente. Vamos acrescentar agora o restante de todas as nossas cebolas. E em seguida, pessoal, vamos colocar nossos tomates. Vamos colocar agora, pessoal, papel alumínio em cima. Em seguida, vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 35 minutos. Retire do forno e também retire o papel alumínio. Em seguida, vamos colocar 100 gramas de parmesão. E depois vamos acrescentar 100 gramas de mussarela. Agora, pessoal, vamos levar ao forno novamente a 180 graus por 30 minutos. Ou até gratinar todo o nosso queijo. Então está pronto, meus amigos. E olhem só que frango delicioso, suculento. E eu tenho certeza que vocês vão adorar essa receita. E galera, que nota vocês dão é para essa receita. E também compartilhe esse vídeo com todo mundo para ver essa delícia. E meus amigos, muito obrigado por acherem até aqui e até o próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus Obrigado.